Boas! Então, no vídeo anterior, como vocês viram, fiz uma farm de gelo. E então, para que é que eu fiz uma farm de gelo? Eu fiz para fazer transporte de itens e também para depois, futuramente, fazer caminhos lá no Nether e transporte com o barco. E então, no vídeo de hoje, vamos fazer uma farm de villager. Para que é que eu vou precisar da farm de villager? Eu tenho um projeto em que é fazer uma vila. E além de mais, vou precisar de mais villagers, que é para conseguir mais livros encantados e isso tudo. Eu quero popular esta vila, não é? E vou precisar de meter muitos ar-n-golmes na rua. Onde é que eu vou buscar os villagers? É assim, eu tenho aqui alguns quantos. Tipo, tenho aqui outros aqui, depois este... Tenho esta cave aqui cheia de villagers, não é? Tenho aqui vários. Este aqui, por exemplo, vende-me fortuna. Este aqui vende-me protection. Depois, este aqui é só mesmo para vender o meu ferro e comprar as esmeraldas. E alguns já têm a vender a armadura, o que é bastante bom. E este aqui é só mesmo para conseguir a esmeralda, não é? E ganhar um bocadinho de XP. Depois, estes aqui de cima são um dos mais importantes. Este aqui, porque vende o Mending, que é o Da Vinci. Depois, aqui o Leonardo 2. E porquê que é o Leonardo 2? Porque o Leonardo 1 morreu por uma explosão de Creeper. Rico Leonardo. E este aqui vende a garrafa de XP por uma esmeralda. O que isso é bastante bom. E não vou tirar estes dois daqui, nem aqueles dois, porque é assim... Eu vou precisar de três villagers. E estes aqui são dos mais importantes. E então... Se eles morrerem para um zombie ou explosão de Creeper, ou assim, eu não vou perdoar. Eu vou ficar muito triste com isso. Eu estou planeando em fazer a farm villager aqui nesta área. Ainda vou ter que derrubar aqui um bocadinho desta montanha. E essa não é a pior parte. Para quem tem visto a série desde os primeiros episódios e isso... Ou que tenha feito uma maratona, não é? Sabem que eu encontrei esta vila aqui, não é? E está aqui um baú, mano. E nunca descobri este baú. E então, tipo, vou buscar uns quantos destes villagers. Vou fazer de barco, não é? Porque tem este riozinho aqui, não é? Que vai dar diretamente à minha base. E depois, claro, vou ter que fazer transporte com carrinho e isso tudo. E a minha sorte é que nos episódios anteriores, eu fiz uma farm de ouro. É, e eu passei muito tempo nela com o PC ligado. E digamos que, tipo, isto é só um bocadinho... ...de ouro que eu consegui com essa farm. É, muito ouro. O minério que antes não tinha quase nenhum no meu mapa, agora é o que eu tenho mais. É, vou ter que fazer mais... Ah, não. Vou buscar um em um e depois faço o resto. Depois vou ter que parar aqui e fazer um caminho de ferro e levá-los para ali. Ixi. O que eu tinha metido antes na cabeça era, tipo... Fazer um caminho de ferro daqui da vila até à base. A elevar os villagers assim, tipo... Será que eles vão ser atoridos pelo pão? Devia, não é? Ninguém é interessado pelo pão? Bem, acho que vou outra vez voltar à base, tipo, fazer um pistão, que é para depois eu levar ele ali. Quer dizer, pera lá. Já, vou precisar de um pistão. Que é para, tipo, fazer com que o barco suba, né? Ora, pistão. Eu devo estar aqui de sorteio, né? Já. Eu quero vos agradecer mesmo muito pelo vosso apoio ultimamente. Enquanto, vocês ultimamente, todos os vídeos em que, tipo, eu peço uma meta de likes, vocês ultrapassam essa meta. E, tipo, isso é pueda bom. Isso significa que vocês estão a gostar dos vídeos e isso tudo. Fico bem contente com isso. Eu queria o villager. Não queria o coelho. Bem, bora lá ter um bocadinho de nostalgia e relembrar o episódio em que fiz a farm de ferro. Pois é, já agora. Neste episódio vai haver mais dois inscritos para o Altar dos Inscritos. Pode ser que os meta já agora. Pode ser que os meta no final. Pode ser que os meta agora no meio do vídeo. Não sei. Vocês têm que ver o vídeo todo, que é para saber quem é que vai para o Altar. E se vocês querem ir para o Altar dos Inscritos, na descrição está aí as regras e isso tudo. É só mandar-me um print lá para o meu Instagram a mostrar que vocês são inscritos no canal. Deem um like e têm todas as notificações ativadas. Mal é que já está a ser de noite, não é? Isso aqui é mal porque zombis. Acho que vou, tipo, deixá-los ali ao pé da base. Mas fazer-me um buraco com terra e deixá-los lá e depois tapá-los com pedra. Só mesmo para saber depois onde é que eles estão. Dormir. Acho que vou usar mais esta cama do que a cama da minha base. Se bem que a cama da minha base está na farm de gelo, não é? Então, tu que estás aqui, vou só tirar este bocadinho de terra assim. Ok, aqui é onde estão os villager. Eu vou ter que fazer mais barcos. Ou se calhar não. Se calhar vou, tipo, mesmo coisas. Aqueles que não sabem nadar. Tenho um outro sentimento quanto a isto. Vai, quem é que é o próximo? Tu que não tens emprego. Anda cá. O segundo de fazer farm com villager e isso tudo. É que, tipo, é mais mexê-los, não é? Porque eles não se param de mexer do lado ao do outro. E tem que estar assim para mexer com o barco. E o que é muito lento. Ah, não. Ah, não. Ah, não, 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 não. Ok, já estamos a chegar à base. Já estou a ver aqui a gruta dos villager, se posso assim chamar. Ah, não. Hum, acho que vou fazer isso assim, tirar isto Porque tenho a sensação que o villager iria bater ali com a cabeça Ok, não era isto o que eu queria Mas serviu Não, 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 não Mano Eu já sabia que qualquer coisa ia correr mal Fazer isto aqui assim Antes que morra outro Ah mano, já perdi um villager, caraças A minha sorte é que vou fazer uma farm villager, mas gostava que aquela vila tivesse algum villager Ya, se eu estiver ali a procriar os villagers e isso tudo Isto são villagers do deserto Como é que estou a procriá-los no bioma de planície? Será que eles ficam com a roupa do deserto? Ou da planície? Ou tipo 50-50? O gajo viu-me com o barco e ele entrou logo para dentro de casa É, aquele villager não vale mesmo a pena de o levar Porque é o vagabundo, né? Acho que este aqui nem sequer pode, tipo, procriar com os outros villagers, não sei Já agora, comentem lá aí se vocês querem que eu faça mais vídeos de desafio Do tipo Ah, na comemoração dos 300 inscritos eu bati o recorde mundial da MLG Ah, então tipo, isso seria considerado um desafio, né? Digam lá se vocês querem outros tipos de desafio, tipo parkour ou alguma coisa assim O que é que acham? O que é que acham? Preciso usar, tipo, a partir isto Fó, esquece, porque é que eu estou matando os villagers, mano? Eu volto com vocês quando tiver aqui 3 villagers antes que mate tipo a vila inteira sem querer Até já Ok Finalmente Tenho aqui os 3 villagers Agora só falta é tipo, metê-los noutro buraco Só que tipo, ali mais à frente Não é? Vou fazer os villagers pequenos Que será nesta zona aqui Ah, vou ter é que planear isto aqui tudo Ou então simplesmente vou meter terra, que é o que eu vou fazer Porque eu sou preguiçoso Ah, mas, ok A forma como eu vou levá-los até lá Vou precisar de redstone Ih, não tenho muita redstone Ok, temos 11 carrinhos elétricos Ah, será que é o suficiente? Não faço a mínima ideia Espero bem que sim, né? Oxe A câmera deu um... O tripé da câmera deu um... Coiso qualquer, mano Quase que ia cair no outafato É Vou ter que começar fazendo isto aqui assim Dá energia Mano Juro, se tu morreres Eu vou aziar, mano Nananananananananana Fogo, e eu já dei um hit nele Ah, mano, eu acho que o geossário É por isso que eu não gosto de trabalhar com villagers Eles dão muito trabalho Ah, mano Apanham um, hallelujah Não, nananananana Ah, vá lá, vá lá, vá lá Eu vou matar um villager assim, mano Bem, olha, eu volto com vocês assim que Assim que conseguir metê-los ali todos Porque senão, ai mãe, eu vou demorar muito tempo aqui E o vídeo vai ser só Eu transportar os gajos para ali Até já, malta É assim, quando eu digo que o jogo está contra mim É porque está mesmo contra mim Ah, como vocês podem ver Tipo Já tenho aqui alguns villagers, não é? Dois dos três O outro ainda está aqui E aí lá, quem é que apareceu? É por isso que eu odeio Trabalhar com villagers Eu tenho que fazer de maneira Aqueles matem O que está assim Aquela, esta banner O banner, não é? Que é para não apanhar o efeito E não fazer uma raid Na minha vila Bem, olha, vamos aproveitar Mas vai meter já um dos inscritos Lá no altar, não é? E bem O próximo inscrito É um amigo meu E o nome que ele quer é Tonisha E a frase que ele quer É até que é Filosófica Pode existir solução para tudo Mas para tudo existe um meme E agora estava a pensar aqui no meme A ver o que é que dava Para esta situação Mas na verdade Não tenho encontrado nenhum meme Por isso vamos só escrever a frase E seguir Ok A frase dele não Não cabe todo Deixem-me só Tipo Fazer isto Deixa eu lá ver Aí está Agora lembra-me do meme Ah, problemas modernos Dá soluções modernas E no final do vídeo Vai haver mais outro inscrito Ah E vamos tentar fazer com que Os villagers vão para ali E volto outra vez com vocês Quando já está tudo Lá atrás Até já Bem Ah Só para ver o trabalho Que eu estou a ter É Eu até tive que dar ali a curva Só por causa do Bloco de terra Tipo com o efeito da pá E isso tudo E é assim Digamos que ainda temos um problema Eu tenho que alisar isto aqui tudo Meter só mais estes blocos de terra E vou-vos mostrar no meu mapa de testes O tipo de farm que eu fiz Então vá Vamos passar ali Ao meu mundo de testes Quando faço thumbnail e isso tudo Aí antes de gravar Eu fiz aqui uma farmzinha de villager Tipo cada lado precisava de três Mas como vou fazer aquilo compacto Vou só fazer apenas de um lado E vou só necessário de três Caso precise de mais villagers E que seja urgente Talvez faça outra plataforma Mas por enquanto Vou só fazer algo parecido Deste tipo Então é Nós agora vamos ter que fazer assim Eu já tenho aqui as cenouras Depois vou precisar de fazer outra coisa Que é a casa Que é para decorar isto tudo Mas isso eu vou fazer Meio que instantâneo Não vou Vá gravar a fazer isto Porque senão ia ser um vídeo Focado em decoração E eu não quero um vídeo focado em decoração Quero que a farm esteja feita Certo? Agora deixem-me só ver aqui Esta parte aqui de trás A ver se posso usar como cama Porque depois também off Vou destruir aqui esta farm Não a farm em si Mas sim a decoração Porque vá ali as casas todas Um dia vais e tal E depois chega esta treta Assim completamente escura Como se tipo fosse Uma base de um vilão Ou sei lá É assim E depois é off claro Vou decorar isto aqui tudo Não vou deixar isto assim Tudo assim à toa Agora vou ter é que buscar Uma, duas, três, quatro, cinco camas Vocês viram este bug? Minecraft é estranho Ok acho que isto aqui assim Já será o suficiente Que é para eles Irem até lá Certo? Agora empurrar Se o primeiro for É porque está bom Já e foi Agora é só buscar os outros dois Agora sim podemos tapar isto aqui E tirar estes caminhos de ferro E fazer a plataforma Em que A trepa em si Que é para os coisos caírem Não é? E aí tipo Praticamente a nossa farm já está feita Agora será que eu chego ali? Não E ele está aqui E aqui Bem vamos só agora Passar ao próximo inscrito E vou fazer um corte E vou construir aqui a casa Que é Vá Decoração da farm e se tudo E bem O inscrito final Deste episódio É o Igor Luan Ele tem um canal no Youtube Sigam ele aí Vou deixar o link do canal dele aí na descrição Ok Ele só quer mesmo o nome Não quer comentário Master Igor Luan E bem Agora sim Vamos dar o corte E vou fazer ali a casa Para decoração dos villagers Por isso Até já Ok Como vocês agora podem estar a ver Até a qualidade do áudio é diferente Está bem melhor agora Digamos que eu comprei um microfone novo Vai ser vídeo Acho que esta quarta-feira Se não sair esta quarta-feira É na segunda-feira da próxima semana E é A casa ficou assim E bem A casa ficou assim No início Eu tinha feito Com Pedras da N-City E isso tudo Epa Mano Ficou muito mal antes Eu até vou-vos mostrar Assim um Uns prints Do clip Do clip de vídeo Que eu tinha gravado Que era a casa inicial Só que depois Quis melhorá-la Porque mano Eu tinha feito casa com Esta casa aqui Estava com aquela madeira De abeto E depois era Tipo Tudo Com Com pedra doendo E não fazia sentido nenhum Com as outras casas Né É Ficou assim Ainda Vou fazer alguns toques Por enquanto A farm vai ficar assim Só mesmo Para espalhar Alguns villagers Pelo mapa Vou-vos só mostrar O interior da casa A ver como é que está É Tipo São cenas assim Simples Até que Gostei Como ficou Acho que poderia fazer Mais detalhe E é Ficou assim A casa E depois ali É A farm de abóbora E melancia Em que eu Vos tinha dito Que ia fazer isto Destruir isto E fazer uma casa nova Em off E eu vou-vos mostrar O que é que eu fiz Aqui de mudança Para já Ficou bem melhor Aqui assim Entrada Né Em vez de ser um Pedaço Quadrado Preto É isto aqui Foi só Um teste Que eu fiz Que é para ver Como é que estava O meu mapa Depois aqui é Onde estão Os baús E isso tudo Já encheu Alguns baús Aqui para baixo É onde está Vá o gelo E isso depois Afigiu-lhe um sistema Em que detectasse Sempre que tivesse um item Tirava Capa Para a corrente de água Com gelo Que levava depois Para um elevador Com água E que Pronto Aqui de trás Dos baús estão funis E vinha tudo Feche baús Certo E bem Espero que tenham gostado Do episódio Mesmo que o final Tenha sido assim Deixem o like Comentem Subscrevam-se Se gostaram do canal E também Partidem com os amigos Se vocês gostarem Assim do canal E também quiserem ajudar Não se esqueçam Que depois Quando chegarmos Aos 500 inscritos Vou fazer Esta A minha skin gigante Ainda não sei onde Mas possivelmente Ali Naquela montanha E quando chegarmos Aos 1000 Vamos fazer um Beacon Nedrit O que vai ser Muito difícil Mas olha Só se nós chegarmos Aos 1000 inscritos Até ao final deste ano Está quase a chegar Ao final Por isso É Está tudo Nas vossas mãos Por isso é Fica bem Tchau 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 Tchau